presencial e, remotamente, as presenças dos deputados Roberto Andrade e deputado Leoníldio Bolsas. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do senhor Marco Antônio Salum, presidente da AME-Pizeng, publicado no DL de 10 de novembro de 2020, solicitado uma análise aprofundada da reforma do Pizeng. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o segmento das seguintes oposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 4.441, 2017, 894, 918, 2019, do primeiro turno, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 521, 811, 919, 2019, primeiro turno, deputado Raul Belém. Projeto de lei 3.102, 2015, primeiro turno, deputado Leoníldio Bolsas. Esta presidência avoca para ser autorizado o projeto de lei 1.210, de 2019. Passa-se a primeira fala do Rodrigo que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Impresso na caneta. Projeto de lei 4.001, 2017, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Iraí de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Luiz Humberto. Relator, deputado Leoníldio Bolsas. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor deputado, deputado Sargento Rodrigues. Minuto, senhor presidente. Estou procurando aqui meu parecer. Vossa Excelência, tenha o tempo necessário. Um minuto aí. Zé, chama o Rafael. Zé, eu vou fazer. Nós estamos doando metade do estado aí. Posso? Senhor presidente. Senhor presidente. De autoria, deputado Luiz Humberto Carneiro, Projeto de Lei em Epígrafe. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Iraí de Minas o imóvel que especifica. A nossa conclusão é pela aprovação do projeto nº 4001, 2017, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Deputado, em discussão ou parecer? Não havendo quem queira discutir, em certa discussão, em votação, a senhora deputada... Em votação ou parecer? Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim ou parecer. Como vota o deputado... Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas. Presidente, eu sou o presidente. Presidente, vota sim. O projeto foi aprovado. Projeto de Lei 3.102, 2015... Se ativa? Em primeiro turno. Dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de crédito ou débito e da outras providências. Autor, deputado Elismar Prado. Relator, deputado Leonidio Bolsas, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. PL 3.102, deputado. Só um minuto, senhor presidente. O parecer foi enviado no seu WhatsApp. Eu já estou com ele. É porque esse aqui são projetos antigos, que estavam antigos, a maioria do... Seu presidente, de autoria do deputado Elismar Prado, a proposição empígrafa de sonho sobre pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de crédito ou de débito ou de crédito. Analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. O substitutivo buscou aprimorar a redação da proposição de acordo com a técnica legislativa. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte concluiu pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Passamos então a nada do projeto quanto ao aspecto que essa comissão compete analisar. O projeto institui novas obrigações dirigidas às concessionárias de serviços que administrem ou explorem rodovias estaduais privatizadas, que ficam obrigadas a facultar ao usuário como forma de pagamento da tarifa de pedágio e utilização do cartão de crédito ou de crédito, todas as bandeiras existentes no território nacional. No que respeita ao mérito, ambos, antes dessa comissão, consideramos que o projeto está de acordo com os princípios que norteiam a atividade administrativa do Estado, não havendo óbvias a sua tramitação ou aprovação. No entanto, entendemos que a medida merece ser ajustada para excluir a necessidade de metragem mínima para fixação das práticas informativas dos usuários, das rodovias estaduais, já que tal determinação deve ser matéria a ser avaliada de acordo com os critérios operacionais. Observamos, finalmente, que as proposições anexadas, tais são os projetos de lei no 3.250 de 2016 e o 5.361 de 2018, possuem a mesma finalidade do propósito cenário, pelo qual isso se aplica às mesmas considerações que apresentamos em relação à proposta em exame. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.102 de 2015, na forma do substitutivo número 3 adiante apresentado. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Leonidio Bolsas. Em discussão, o parecer. Presidente, peço vistas do parecer. Vista concedida. Deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 3.636 de 2016, autoriza o Poder Executivo, aduado ao município de Juízo de Fora, o imóvel que especifica. De autoria do ex-deputado Isauro Calais, relator deputado Leonidio Bolsas, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Senhor presidente, de autoria do deputado Isauro Calais, e desativado a requerimento da deputada delegada Sheila, o projeto de lei 3.102 tem como objetivo autorizar o Poder Executivo, aduado ao município de Juízo de Fora, o imóvel que especifica. Não vislumbramos nenhum óbvio da tramitação do projeto e opinamos pela aprovação do mesmo, no primeiro turno, com a emenda número 2 a seguir redigida. Desse artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, autorizada do ar ao município de Juízo de Fora, imóvel com área de 12.100 metros quadrados, situada na estrada carroçável de acesso ao matadouro municipal, naquele município, registrado sob número 3.804, as folhas 204 do livro 2M, do cartório de segundo ofício de registro de imóvel da comarca de Juízo de Fora. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao CAPT, destina-se à instalação de unidade de atendimento primário de saúde, o APS, à melhoria do sistema viário e ao desenvolvimento de atividade nas áreas de assistência social, educação, cultura e lazer. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Em discussão, parecer. Não há quem quer discutir, se é a discussão. Em votação. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Voto sim ao parecer, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. O presidente vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de Lei 4.028 de 2017, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo do Aro Município de Esmeralda e o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. De autoria, deputado Cássio Soares, o Projeto de Lei Epícola visa autorizar o Poder Executivo do Aro Município de Esmeralda e o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no DL de 23 de 2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, e a Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto escolegiado para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação PL 4.028.017 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quer discutir, se há discussão e votação, como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira? Voto sim ao parecer. Como vota, deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota, deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas? Deputado Leonidio Bolsas? Voto sim, presidente. Presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 4.441.017 no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Santana, relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 3 de agosto de 2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e à Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 138, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.441 de 2017, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, a seguir redigido. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldina o imóvel que especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Leopoldina o imóvel com área de 11.774 m², situado no sítio São José, naquele município. Registrado sob o número 4.383, folha 1 do livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina. Parágrafo único. O imóvel a que se destina o caput deste artigo destina-se ao Centro Social Urbano de Leopoldina. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura e da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Este é o parecer, presidente. Os dois aqui do Robelén, os dois Robelén aqui, vamos votar, passa para o Rodrigues. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, se é a discussão em votação. Em votação. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Voto sim ao parecer, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 4.491, 2017, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do área do município de Itapecerica, o imóvel que especifica. Autor, deputado, Fábio Avelar de Oliveira. Relator, ex-presidente. De autoria, deputado Fábio Avelar de Oliveira. O projeto de lei empícola visa autorizar o município a doar ao município de Itapecerica, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo 18 de outubro de 2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu perjudicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma subjetiva número 1 que apresentou. Vem agora esse projeto colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.491, 2017, no primeiro turno, na forma subjetiva número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. em discussão ao parecer. Não havendo quem queira discutir, se há discussão em votação, como voto a deputada Beatriz Serqueira. Voto sim ao parecer, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas. Deputado Leonidio Bolsas. Presidente, vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 4.958, 2018, no primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ipirapetinga os imóveis que especificam. Autor, deputado Carlos Henrique, relator, ex-presidente. De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de lei epígrafo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Ipirapetinga os imóveis que especificam. A matéria foi publicada no DL de 1 de 3 de 2018 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e à Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade Constitucionalidade e Legalidade da Proposição na forma do Substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esse colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.958, 2018, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, incessa a discussão em votação. Como voto, está a deputada Beatriz Serqueira. Voto sim ao parecer, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Gostaria que na votação anterior houve um problema aqui no computador. Eu sei que a votação já é matéria passada, mas o meu voto era sim também. Mais estrada, deputado. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 4.958, 2018, no primeiro turno. Projeto de lei 521, 2019, no primeiro turno. autoriza o poder executivo adora o município de Albertino e móvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro. Relator, deputado Raul Belém. Com ausência do relator, essa presença designina relator o excelentíssimo, senhor deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 521, 2019, Comissão de Administração Pública. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem, por finalidade, autorizar o poder executivo a doar a um município de Albertina o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no diário legislativo no dia 16 de 3 de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Em análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao método nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 e 6º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 521, 2019, em primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição de Justiça. Este é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há bem de quem quer discutir. Encerra essa discussão em votação. Como vota, deputada Beatriz Serqueira. Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas, vota sim. Sim, Sr. Presidente. Sim. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Registramos e agradecemos a presença do presidente da Comissão de Escalização Financeira Orçamentária, que remotamente nos acompanha, doutor Elita Arquino, diretamente da nossa Patos de Minas. Projeto de lei 811-2019, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Duarte Bechir e deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputado Raul Belen. Com a sua ausência, restribuiu a matéria ao deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 811-2019, de autoridade dos deputados Duarte Bechir e Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei empígrafo visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo no dia 6 de junho de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber, parecer quanto ao método nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 103, inciso 1 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 811-2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, incessa a discussão. Em votação. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Voto sim, o parecer, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Leonidio Bolsas. Sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 894-2019 em primeiro turno autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Espinosa o imóvel que especifica. Autor, deputado Virgílio Guimarães, relatora, deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Virgílio Guimarães, o projeto de lei em epígrafo visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Espinosa o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 26 de junho de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o 102 inciso 1 do Regimento Interno. Opinamos pela aprovação do projeto de lei 894 de 2019 no primeiro turno na forma de substitutivo número 2 a seguir redigido. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Espinosa o imóvel que especifica. Fica artigo 1 Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Espinosa o imóvel com área de 782 metros quadrados situada na Praça do Comércio Vila Espinosa atualmente Praça Coronel Heitor Nunes número 132 centro naquele município registrado sob o número 57 folha 17 do livro 3 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul parágrafo único o imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da Prefeitura Municipal de Espinosa artigo 2 o bem de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da laboratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 este é o parecer presidente obrigado deputada em discussão o parecer não havendo quem queira discutir a matéria incesta discussão em votação como voto deputada Beatriz Serqueira voto sim presidente como voto deputado sargento Rodrigues voto sim presidente deputado Roberto Andrade voto sim presidente deputado Leonidio Bolsas voto sim presidente presidente também vota sim a matéria foi aprovada projeto de lei 1182 de 2019 primeiro turno autorizo o departamento de edificações estradas de rodagem de Minas Gerais DERMG a doar ao município de Teoflotone o imóvel que especifica autor deputado Neilano Pimenta relator ex-presidente de autoria deputado Neilano Pimenta o projeto de lei empírico visa autorizar o departamento de edificações estradas de rodagem de Minas Gerais DERMG a doar ao município do Teoflotone imóvel que especifica a matéria foi publicada no DL de 10 de 10 de 2019 distribuída às comissões de Constituição de Justiça e de Administração Pública em sua análise a comissão de Constituição de Justiça concluiu pela judicidade e constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada vem agora o projeto a este óbvio colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1º do regimento interno diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.182 de 2019 no primeiro turno na forma apresentada em discussão o parecer não havendo quem queira discutir em certa discussão em votação como vota deputada Beatriz Serqueira voto sim presidente como vota deputado sargento Rodrigues voto sim presidente deputado Roberto Andrade voto sim presidente deputado Leonidio Bolsas sim presidente também vota sim a matéria foi aprovada projeto de lei nº 1.210 de 2019 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Romaria autor deputado Leonidio Bolsas relator este presidente de autoria deputado Leonidio Bolsas o projeto de lei empífago dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Romaria a matéria foi distribuída às comissões de condições de justiça de transporte comunicação e obras públicas e administração pública para receber nos termos do artigo 188 do regimento interno em sua análise da comissão de condição de justiça concluiu pela juridicidade condicionalidade e legalidade da proposição e a comissão de transporte comunicação e obras públicas opinou pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 1 que apresentou vem agora a matéria este óculos regiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 deciso primeiro do mencionado regimento diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1219 na forma substitutiva número 1 apresentado pela comissão de transporte comunicação e obras públicas em discussão aparecer não haver quem quer discutir se há discussão em votação como voto deputada Beatriz Serqueira voto sim ao parecer presidente como voto deputado sargento Rodrigues voto sim presidente como voto deputado leonídio bolsas deputado roberto andrade voto sim presidente presidente também vota sim a matéria foi aprovada projeto de lei 1348 2019 primeiro turno altera dispositivos da lei 14 1941 29 de dezembro 2003 que dispõe sobre o imposto sobre a transmissão de causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos e TCD autor coronel deputado coronel sandro relator deputado João Magalhães de autor e deputado coronel sandro projeto de lei epíquico altera dispositivos da lei 14 1941 de 29 de dezembro 2003 que dispõe sobre o imposto sobre transmissão de causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos e TCD publicado no DR de 12 de 2019 foi o projeto distribuído às comissões de constituição de justiça administração pública e fiscalização financeira e orçamentária e seu exame preliminar a comissão de constituição de justiça concluiu pela judicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 agora compete a esta comissão nos termos do artigo 102 inciso 1 a linha A e C regimento interno emitir parecer quanto ao mérito da proposta em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 1348-2019 na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado em discussão o parecer não havendo quem quer discutir se há discussão e votação como voto a deputada Beatriz Serqueira voto sim o parecer deputado sargento Rodrigues sim presente deputado Roberto Andrade sim presidente deputado Leonidio Bolsas sim presidente também vota sim a matéria foi aprovada passa-se a segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário presidente fará leitura de todos os requerimentos parece que são 12 ou 13 requerimentos e ao final faremos a votação em bloco se algum senhor deputado ou senhora deputada desejar que solicitem a exclusão do bloco requerimento 4.863 2020 turno único requer seja encaminhado a AGE e o MPMG pedido providências com vista a solicitação das certidões cinquentenárias das matrizes imobiliárias de toleridade da Aperan SA esteus antecessores desde os anos de 1970 no cartório de registro de imóveis da comarca Itamarandiba a fim de que seja feita a avaliação da legalidade da titulação e aquisição destas terras autor comissão de participação popular requerimento 4.893 2020 turno único requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Carlos Alberto Cota ocorrido em coronel Fabriciano em 4.03 2020 autor deputado Celinho Sintrocel requerimento 4.965 2020 turno único requer seja encaminhada a secretaria de estados de planejamento de gestão CEPLAG pedido de providências para a elaboração de decreto que regularmente o direito dos servidores desligados pela ADI 4.876 do Supremo Tribunal Federal nomeados em virtude de concurso público realizado pelo Poder Executivo possibilitando a eles apresentar atestado médico emitido por profissional de sua escolha para o cumprimento de requisito para a posse até dezembro de 2023 autora deputada Beatriz Serqueira requerimento 5.542 2020 turno único requer seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para reforçar a melhoria estrutural da loteria do estado de Minas Gerais e incrementar novos jogos novos jogos incompatíveis com os jogos das lotéricas da Caixa Confederal objetivando aplicar os recursos em áreas de saúde redução da miséria e da política pública de atendimento às populações carentes em especial as escritas em programas sociais do governo federal autor deputado Carlos Henrique requerimento 5.647 2020 turno único requer seja formulado a manifestação de repúdio ao governador do estado e ao diretor presidente da Minas Gerais Administração e Serviços S.A. pelo anúncio do programa de demissão voluntária nesta empresa autor deputado Betão requerimento 5.724 2020 turno único requer seja formulado voto de congratulações companhia energética de Minas Gerais SEMIG pelo aniversário de 68 anos dessa empresa autor deputado do Bosco requerimento 5.752 2020 turno único requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Gério Patrocínio Soares por sua aposta como defensor público-geral do estado para o BN 2020 2022 autor deputado Duarte Bechir requerimento 5.799 turno único requer seja encaminhado ao TJMG pedir de providências para que seja avaliada a possibilidade de ceder o estado o prédio onde está localizada com a marca de Montes Claros a qual terá novas dependências a fim de que o local seja utilizado para o funcionamento da 22ª Superintendência General de Ensino de Montes Claros tão logo a nova sede do fórum esteja pronta e em pleno funcionamento autor deputado Arlen Santiago requerimento 5.807 2020 turno único requer seja formulada manifestação de repúdio ao deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança pela autoria do projeto de lei 6.462 2019 que visa excluir o 21 de abril de Tiradentes e a incluir o dia 22 de abril de Descobrimento do Brasil entre os feriados nacionais autor deputado professor Clayton requerimento 5.819 turno único requer seja formulada votos e congratulações com o deputado Cristiano Silveira pela assunção da presidência do Partido dos Trabalhadores PT no Estado autor deputado Celinho Citrocel requerimento 5.860 2020 turno único requer seja que o governador do Estado e a PMMG pedir de providências com vistas a que se estabeleça negociação com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a sessão do prédio desocupado pelo Fórum da Comarca de Cambuí transferida para novas instalações em 8 de outubro de 2020 para instalação nesse imóvel da 149 Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais sediada nesse município em prédio residencial alugado com estrutura bem inferior a do imóvel pretendido autor deputado Ulisses Gomes requerimento 5.948 2020 turno único requer seja formulado votos e congratulações com o desembargador Gilson Soares Lemos por sua posse na presidência do TJMG autor deputado professor Clayton requerimento 6.040 2020 turno único requer seja encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região pedido de providência para que solicite a ministra presidente do Tribunal Superior do Trabalho seja uma vara da justiça do trabalho instalada em Tabirito pedido que conta com o apoio da subseleção do Abre Local considerando-se que o volume de demandas trabalhistas no município são enormes e a vara do trabalho mais próxima está localizada a 50 km de distância autor deputado Alencar da Silveira Júnior requerimento 6.042 2020 turno único requer seja encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região pedido de providências para que seja viabilizada a instalação de uma vara da justiça do trabalho no município de Tabirito considerando-se que o volume de demandas trabalhistas no município é enorme e a vara do trabalho mais próximo está a 50 km de distância contemplando-se também o pedido da subseleção da OAB de Tabirito autor deputado Alencar da Silveira Júnior requerimento 6.117 2020 turno único requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde e à Fundação Hospitalar de Minas Gerais FEMIG pedido de providências para que seja suspensa a transferência de trabalhadores que atuam no prédio administrativo da FEMIG localizado no bairro Santa Efigênia para a cidade administrativa uma vez que a decisão ocorreu sem que houvesse um diálogo prévio com os trabalhadores ou seus apresentantes autor deputado Betão requerimento 6.148 turno único requer seja encaminhado ao Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pedido de informações acerca das explicações relacionadas à Operação Delaware consubstanciadas em documentos e relatórios ressalvados a que é sigiloso e necessário para o seguimento das informações autor com a missão de trabalho da Previdência e da Assistência Social requerimento 6.185 requer seja encaminhado ao Procurador-Geral do Ministério para o Estado do Estado de Janeiro pedido de informações acerca das investigações inquéritos civis procedimentos preparatórios ou ações relacionadas à Operação Delaware consubstanciadas em documentos relatórios ressalvados aqueles sigilosos e necessários ao prosseguimento das investigações autor comissão de trabalho da Previdência e da Assistência Social requerimento 6.254 turno único requer seja encaminhado ao Tribunal General do Trabalho de Sejão pedido de providência para que seja mantida a vara do trabalho de Viçosa autores deputado Beatriz Serqueira deputado Celinho Citroxel deputado André Quintão e deputada Leninha requerimento 6.258 turno único requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Prejamento de Gestão CEPLAG pedido de providência para que seja dada continuidade ao pagamento dos valores relativos a férias prêmios convertidos em espécie já publicados devidos aos servidores públicos aposentados do Estado autora deputada Beatriz Serqueira em votação os requerimentos presidente para encaminhar para encaminhar tem vossa excelência a palavra presidente eu pergunto a vossa excelência se o encaminhamento poderá ser destacado ou o encaminhamento apenas para orientar o processo se houver destaque será votado em separado presidente o requerimento 5.647 de autoria do deputado Betão eu gostaria que fosse votado de forma destacada e eu gostaria de encaminhar o requerimento 5.807 de autoria do professor Cleito tem vossa excelência a palavra para encaminhamento presidente eu gostaria aqui de manifestar presidente a mesma indignação e o repúdio a iniciativa do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança pela autoria do projeto de lei 6.460 de 2019 que visa excluir o dia 21 de abril dia de Tiradentes e incluir o dia 22 de abril o dia do descobrimento do Brasil entre os feriados nacionais olha percebe-se presidente que faltou ao ilustre deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança um pouco mais de conhecimento sobre a própria história presidente talvez esse senhor eu não sei se movido pelo sentimento de pertencer a uma casta pelo sentimento de pertencer a chamada aristocracia brasileira talvez esse moço desconheça qual o significado do dia 21 de abril dia de Tiradentes até mesmo presidente é o próprio patrono das polícias militares de todo o Brasil o bravo alferes Joaquim José da Silva Xavier aquele que realmente empunhou e nele cristalizou presidente os ideais de liberdade e de dependência do nosso país talvez faltou ao senhor Felipe de Orleans e Bragança deputado federal me parece pelo estado do Rio de Janeiro presidente faltou um pouco de mais conhecimento conhecimento sobre a própria história sobre o que significou a a o movimento aqui em Minas a Inconfidência Mineira os seus participantes quem foram os Inconfidentes quem é que cada o qual o papel que cada um desempenhou inclusive o papel do bravo alferes Joaquim José da Silva Xavier não é por um acaso presidente que todos os policiais militares carregam no braço né a figura de Tiradentes e de uma hora para outra nós temos a apresentação de um projeto de lei visando excluir essa data é assim algo estarecedor é algo que eu não poderia passar havia comentado com o autor do requerimento parabenizado é talvez aqui presidente ficaria cansativo pegar aqui o próprio requerimento e fazer a leitura de toda a sua justificativa brilhante eu tive a oportunidade de ler o professor Cleito eu quero aqui render as minhas homenagens os meus parabéns pela brilhante fundamentação que o professor Cleito o deputado professor Cleito fez em relação ao seu requerimento por si só presidente eu me daria por satisfeito apenas em fazer a leitura mas como essa leitura ela deve ser feita na íntegra do requerimento que fundamentou a fundamentação do requerimento e fundamentou esse pedido para a manifestação de repúdio eu prefiro aqui ser um pouco mais breve mas para alertar que infelizmente tem hora que a gente não entende determinadas iniciativas de alguns parlamentares seja no âmbito municipal ou estadual ou federal é algo assim estarrecedor será que esse cidadão Luiz Felipe de Orleans e Bragança talvez pela herança de sangue azul por ter vindo de uma casta será que ele sabe o que significa essa data para o país e especialmente para nós aqui no estado de Minas Gerais é algo assim presidente que requer verdadeiramente uma moção de repúdio e o professor Cleiton fez através aportou requerimento aqui na comissão de administração pública muito provavelmente presidente dezenas de deputados estarão se somando e apoiando essa moção de repúdio mas eu queria apenas deixar aqui registrado o meu voto favorável encaminhar favoravelmente parabenizar o deputado professor Cleiton pela brilhante iniciativa e dizer presidente que nós de igual forma repudiamos a iniciativa do deputado federal Luiz Felipe de Olianza e Bragança pela apresentação pela propositura desse famigerado projeto de lei que visa excluir o dia 21 de abril o dia de Tiradentes muito obrigado presidente em votação a presidência retira do bloco o requerimento 5.643 de 2020 que será votado separadamente em votação os demais requerimentos pelo processo nominal como voto deputada Beatriz Sequeira voto sim ao requerimento como voto deputado sargento Rodrigues voto sim presidente deputado Roberto Andrade voto sim presidente deputado Leonidio Bolsas voto sim presidente o presidente também vota sim os requerimentos foram aprovados requerimento 5.647 de 2020 turno único requer seja formulada manifestação de repúdio ao governador do estado e ao diretor presidente da Minas Gerais administração e serviços S.A.M.G.S. pelo anúncio do programa de demissão voluntária nesta empresa para encaminhar autor deputado Betão para encaminhar conceda a palavra ao deputado sargento Rodrigues presidente eu tenho respeito pelo autor entendo a iniciativa parlamentar mas a leitura da própria emenda do requerimento 5.647 diz pelo anúncio do programa de demissão voluntária demissão voluntária então eu não concordo com a moção de repúdio por parte da autoria do deputado Betão ou se tratar de um programa de demissão voluntária o governador e o diretor presidente da Minas Gerais administração e serviços S.A.M.G.S que eu não sei nem quem que é não conheço não conheço nunca estive em contato com esse cidadão mas eu entendo que o programa é de demissão voluntária então presidente eu encaminho o meu voto contrário ao requerimento 5.647 2020 para encaminhar conceder a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente eu voto eu quero encaminhar favoravelmente ao requerimento nós acabamos de aprovar entre tantos outros requerimentos um repúdio a um deputado federal por uma iniciativa parlamentar que nem chegou a ser aprovada mas a sua iniciativa foi algo que nos moveu e fez com que nós reagíssemos votando um requerimento de repúdio a sua iniciativa a questão é que no caso da MGS durante a pandemia começaram a acontecer demissões nós eu pelo menos nosso mandato foi procurado assim como o mandato do deputado professor Betão que originou esse requerimento fazendo um processo de demissão e as políticas de demissão voluntária elas não são tão voluntárias como parece eu como dirigente sindical acompanhei várias políticas quando um órgão estabelece uma política de demissão voluntária existe toda uma relação de precarização das condições de trabalho de retirada de direitos de forma que a saída é a única porta encontrada então o contexto da MGS é um contexto complexo que nós já debatemos se eu não me engano nesta comissão políticas de fechamento de postos de trabalho ou seja já um processo anterior à pandemia em que a MGS vem promovendo fechamento de postos de trabalho e demissões fizemos discussões em comissão e o que mais nos espantou dentre tantas iniciativas de outros gestores é um processo durante a pandemia a excepcionalidade deveria servir para que os gestores preservassem o emprego e não para fazer políticas que fomentassem o desemprego ou realizassem as demissões então eu estou aqui com a justificativa do professor Betão ao qual eu quero fazer a leitura para a ciência de todos os colegas da comissão que o requerimento é de autoria julho acho que essa é uma outra questão o contexto desse requerimento foi o contexto da pandemia quando as demissões começaram a ser feitas e repito a dinâmica de programa de demissão voluntária não é tão voluntária quanto parece mas vem carregada de uma série de situações que vão empurrando o trabalhador para a saída a justificativa do professor Betão em relação ao requerimento no contexto da pandemia que vem afetando o mundo todo Minas Gerais vem sofrendo ainda mais com a gestão do governo que revela um total descaso com a saúde e integridade da população mineira insuficiência de materiais de prevenção para os profissionais da saúde carência de exames de identificação do coronavírus e de vagas em UTI públicas além de pagamentos atrasados aos servidores estão entre as mazelas já não bastasse tudo isso mas uma ação do governo demonstra sua falta de empenho com o povo mineiro o governo agora busca novamente desmantelar a MGS uma empresa estatal que concentra um enorme número de trabalhadores em sua maioria correndo a que varia de um salário mínimo a dois salários mensais trabalhadores que exercem a função de asseio e conservação além de serviços de telefonia e parte administrativos em todo o estado de Minas Gerais o governo de Minas lançou essa semana que foi no período do protocolo do requerimento um PDV na MGS sem levar em consideração as possibilidades de manter os trabalhadores no emprego já não bastasse o PDV ser injusto pois pressiona a ruptura do vínculo dos trabalhadores com a atividade desempenhada ele é ainda mais cruel porque sua base de cálculo diminui o valor aos quais em condições normais os trabalhadores teriam direito mais um elemento não é só um PDV é um PDV que se houver adesão o valor a base de cálculo é inferior ao que seria em condições normais de recebimento para se ter uma dimensão da política do governo desde o início de sua gestão administrativa em janeiro de 2019 a MGS demitiu mais de 2 mil trabalhadores o contexto que eu dizia antes de fazer a leitura desse requerimento da justificativa desse requerimento o atual momento deve ser de garantia de emprego de isolamento social única maneira de conter a disseminação do vírus e salvar a vida das pessoas não aceitamos uma política que aumenta o desemprego e o risco de contaminação de mais pessoas olha é exatamente aquilo que eu havia contextualizado você está numa pandemia pandemia é uma situação excepcional não há o que justifique você criar um plano de demissão voluntária você promover a ruptura de vínculo você empurrar as pessoas para uma demissão durante uma pandemia então por isso eu estou fazendo um encaminhamento favorável ao requerimento do professor Betão até porque o nosso mandato e eu tenho certeza que eu não fui não fomos os únicos nosso mandato também foi procurado por trabalhadores da MGS e nós realizamos as discussões aqui essa comissão não se furtou a debater a situação da MGS em audiência trazendo todas as partes tentando discutir a política da MGS quando do fechamento do posto de trabalho aqui em Belo Horizonte então essa não é uma comissão o posto do Barro Preto essa não é uma comissão que se furtou o debate então aproveitar a pandemia aproveitar a ausência de trabalho das comissões que nós poderíamos ter discutido isso no momento em que foi lançado nos parece então aproveitar dessa situação excepcional para ir fazendo políticas de retrocessos então é a garantia do emprego durante a pandemia inclusive os governos precisam ter essa mesma responsabilidade por isso eu encaminho favoravelmente da mesma forma que eu acabei de votar um repúdio a um deputado federal por uma proposição de lei vocês sabem que o nosso repúdio é um posicionamento político eu repudio qualquer gestor que promova que incentive qualquer política de demissão durante uma pandemia aliás em quaisquer situações durante uma pandemia ainda mais grave e é por isso meu encaminhamento favorável ao requerimento do professor Betão obrigado deputada em votação o requerimento 5.647 2020 como vota a deputada Beatriz Serqueira voto sim o requerimento presidente como vota deputado sargento Rodrigues voto não vota voto não presidente vota não como vota deputado Roberto Andrade voto não presidente Roberto Andrade vota não deputado Leonidio Bolsas voto não senhor presidente deputado Leonidio Bolsas votou não oito ótimo o que que é tela do carro de Raquel o requerimento foi rejeitado terceira fase passa passa a terceira fase do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão a desculpe sobre a mesma do parecer da ação final dos projetos de lei 5.234 e 1.235 de 2019 em discussão os pareceres foram em discussão os pareceres em certa discussão e votação como voto deputada Beatriz Serqueira voto sim presidente deputado sargento Rodrigues voto sim presidente deputado Roberto Andrade voto sim presidente deputado Leonidio Bolsas deputado Leonidio Bolsas deputado Leonidio Bolsas presidente voto sim os projetos da ação final foram aprovados passa-se a terceira fada do dia que compreende recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão requerimento 7.151 de 2020 de autoria deputado Mauro Tramonte deputado que subscreve aquela vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater sobre as contratações de empresas terceirizadas realizadas pela companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa em bloco requerimento em bloco não é? não em bloco não requerimento nós votaremos requerimentos em bloco se algum senhor deputado ou senhora deputada assim o desejar que solicite a exclusão do bloco requerimento 7.164 de autoria deputada Betão requer seja encaminhado ao secretário de estado de planejamento e ao presidente do IPZENG pedir informações sobre a fonte de recursos do orçamento do IPZENG utilizada para pagamento de despesas judiciais classificada nos encargos especiais requerimento 7.167 de autoria deputado Betão requer seja encaminhado ao secretário de estado de planejamento de gestão e ao secretário de estado de justiça e segurança pública de informações sobre a previsão de abertura de edital de concurso público para agente penitenciário visto que o estado tenha prazo até 5 de fevereiro de 2021 para a substituição dos atuais agentes contratados por efetivos através do concurso público requerimento 7.195 de autoria deputado Sargento Rodrigues requer seja da doença pública para debater o projeto de lei 1931 que altera a lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a fixação a contagem a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais de registro o requerimento da fiscalização de sério para a compensação dos atos sociais sujeitos de gratuidade estabelecida em lei federal e das outras providências requerimento 7.196 de autoria deputado Sargento Rodrigues requer ser realizada a audiência pública para debater o pagamento dos servidores públicos civis e militares notamente quanto ao seu cronograma e escala bem como repassa as obrigações patronais do estado ao IPSM nos termos do artigo 4 da lei 10.366 de 28 de 12 de 1990 para tanto requer seja convidado o secretário de planejamento Otto Levy e o secretário geral Matheus Simões assim diante do exposto conto com o apoio dos pares requerimento do doutor deputado Mauro Ultramonte requer seja encaminhado ao secretário de estado planejamento de gestão pedir providências para que promova a publicação dos atos que concedam aos policiais civis do estado do pagamento adicionais de desempenho ADS requerimento 7.237 deputado Mauro Tramonte requer seja encaminhado ao secretário de estado de justiça e segurança pública e ao secretário de estado de saúde e ao secretário de estado de educação pedido providências para que suspenda as dispensas dos servidores amparados pelos contratos estabelecidos na lei 18.185 de 2009 requerimento de autoria deputada sargento Rodrigues requer seja encaminhada à presidência legislativa do estado de Minas Gerais pedido providências para que promova o retorno dos trabalhos do poder legislativo em votação os requerimentos sacando o último presidente requerimento sem número de autoria deputada sargento Rodrigues está destacado para votações separadas em votação os demais requerimentos como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira voto sim os requerimentos presentes como vota deputado sargento Rodrigues voto sim presente como vota deputado Roberto Andrade voto sim presidente deputado Leonidio Bolsas voto sim presidente o presidente também vota sim os requerimentos foram aprovados em votação o requerimento de autoria deputado sargento Rodrigues para encaminhar tem vossa excelência a palavra presidente eu faço questão de encaminhar não só encaminhar mas eu faço questão também de fazer a leitura na íntegra do requerimento e eu entendo que nós chegamos ao ponto de fazer com que essa casa retome as suas atividades normais excelentíssimo senhor presidente da comissão de administração pública o deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 inciso 3 alineado ao regimento interno que seja encaminhado à presidência e à mesa da assembleia legislativa do estado de minas gerais em belo horizonte pedido de providência para que promovam o retorno dos trabalhos do poder legislativo considerando que no município de belo horizonte onde se encontra a sede do referido poder os shopping centers foram reabertos sem restrições a conhecida feira hippie realizada na avenida Afonso Pena retomou suas atividades normais bares restaurantes e clubes recreativos reassumiram o seu funcionamento ordinário praças e parques foram reabertos ao público havendo perspectiva de retomada integral das atividades inerente à vida social considerando ainda que todo o setor privado efetivo gerador de empregos e pagador dos impostos responsável por custear a máquina pública inclusive o salário de todos nós servidores públicos e seus respectivos trabalhadores retomaram suas atividades de forma regular presencialmente não se justifica que esta assembleia legislativa permaneça fechada sendo assim face necessário e urgente a retomada dos trabalhos no plenário e das comissões pontuamos que em relação a aqueles que se encontram no chamado grupo de risco a presidência desta casa poderá manter o desempenho efetivo do trabalho a título remoto presidente eu venho há vários meses cobrando da mesa da assembleia e do presidente desta casa que a gente possa retomar eu apenas aqui presidente materializei aquilo que eu tenho dito no grupo onde se encontram 77 deputados e deputadas eu não consigo imaginar que o cidadão do setor privado o trabalhador a pessoa que está do lado de fora está pedindo pelo amor de Deus para poder trabalhar porque aqui em Belo Horizonte onde fica a sede do poder temos um prefeito ditador tirano que além do mais impôs uma restrição uma quarentena a maior que se tem conhecimento no mundo e essa quarentena levou o fechamento de 7 mil empresas em Belo Horizonte mas mesmo sendo o prefeito lacrador o prefeito que arrebentou com a vida de trabalhadores seja patrões de empregado mesmo assim tudo isso relatado aqui no nosso requerimento já voltou imagine quantas pessoas centenas de pessoas circulam num shopping center todos os dias já retomaram suas atividades imagine quantos milhares de pessoas estiveram agora aqui domingo domingo ontem dia 27 de setembro de 2020 na Avenida Afonso Pena aqui na Feira RIP centro de Belo Horizonte imagine que os clubes sociais recreativos já abriram suas portas imagine presidente que a confederação brasileira de esportes a CBF já baixou diretriz permitindo que até 30% da capacidade dos estádios no Brasil possam receber esse público aqui no Mineirão o estádio governador Magalhães Pinto conhecido como Mineirão em Belo Horizonte poderá receber até 20 mil pessoas nós vamos continuar o poder público que tem os salários pagos pelo setor privado quem paga os nossos salários é o cidadão que está aqui na esquina na lanchonete que quase quebrou perto aqui da Assembleia é o restaurante que está aqui perto da Assembleia é o trabalhador ali informal o engraxate que paga imposto é o cidadão que foi ali vender uma bala no semáforo que paga imposto que paga os impostos enquanto isso a Assembleia permanece lacrada fechada ah mas nós estamos aqui preservando vidas sim todas as medidas na Assembleia já foram adotadas todos nós que aqui chegamos quando adentramos o prédio da Assembleia presidente nós temos ali uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem que vai aferir a sua temperatura todos nós estamos usando aqui máscaras todos nós aqui estamos usando a assessoria das comissões a consultoria os deputados fotógrafos câmeras e não justifica porque que uma parte dos trabalhadores da Assembleia estão vindo trabalhar e a outra parte não olha eu não estou falando aqui do grupo de risco que do grupo de risco nós deixamos claro aqui do grupo de risco cabe ao presidente e à mesa deliberar se mantém o efetivo trabalho remoto mas eu fui até claro e não foi colocado por um acaso a palavra a retomada dos trabalhos né de forma efetiva então o presidente se ele e a mesa entender que aqueles que estão no grupo de risco devem continuar trabalhando remotamente mas trabalhar efetivamente que continue agora é justo uma parte dos servidores trabalhar a outra não é justo que nós continuemos de porta fechada enquanto lá fora aqueles que pagam o nosso salário continuam ali gritando lá fora pedindo pelo amor de Deus para baixar a carga tributária e a Assembleia de portas fechadas olha não se justifica mais eu estou fazendo aqui um apelo o que eu estou falando aqui eu tenho falado no grupo dos deputados e resolvi presidente fazer isso de forma formal formal fazer um apelo formal ao presidente e aos integrantes da mesa eu entendo que o período que nós deveríamos tomar todas as providências foram tomadas a casa já adotou através das próprias leis aprovadas pela Assembleia já adotou todo o mecanismo de controle agora eu pergunto presidente nós somos 77 parlamentares presidente João Magalhães qual que é o problema do plenário funcionar se nunca a gente vê os 77 ali nunca a gente só vê os 77 deputados no dia da posse e eu disse aqui aos novatos olhem bem para os 77 no dia 1º de fevereiro de 2019 vocês não vão verificar essa imagem aqui novamente em todo o mandato então eu pergunto se tem uma opção de fazer o trabalho efetivamente remoto para os grupos de risco porque não abrir a tribuna do plenário porque não retomar as atividades normais das comissões onde que tem mais trânsito de pessoas é o plenário que pode adentrar 77 deputados ou é na feira hippie ou é no shopping centro ou é lá no shopping Oiapoque onde é o ser da cidade qualquer um de nós que andamos pelo trânsito a cidade já retomou não se justifica não há como sustentar agora se vão continuar com o discurso do fechamento enquanto as pessoas lá fora estão gritando pelo amor de Deus pelo emprego para conseguir trabalhar conseguir trabalhar coisa que o prefeito da capital impediu por mais de cinco meses então é um apelo que eu faço aqui presidente isso aqui é apenas um ofício e um ofício colocando aqui por que que nós estamos solicitando ao presidente a reabertura dos trabalhos para encaminhar presidente tem vossa excelência a palavra presidente por um dever de coerência eu vou encaminhar contrário ao requerimento do nobre colega deputado sargento rodrigues primeiro porque vai parecer muito estranho depois da assembleia legislativa votar na reforma da previdência as portas fechadas sem a condição do servidor entrar nós solicitarmos que a assembleia abra suas portas como se a pandemia tivesse passado então esse é um ponto que por dever de coerência nós não deveríamos sequer então ter tramitado a reforma da previdência termina a tramitação abre a assembleia segundo eu sou professora de formação tem mais de 20 anos que eu me formei neste momento eu estou como deputada estadual investida de um mandato que foi destinado por uma parcela da sociedade mineira que confiou para o exercício do trabalho eu não sou cientista eu não estudo pandemias eu não estou na linha de frente das pesquisas para entender como esse vírus atua e portanto as suas o que pode ser feito para que nós não tenhamos as mortes que nós temos no nosso país diante disso eu estou entendendo que as medidas tomadas pela assembleia legislativa são medidas baseadas na ciência nós temos os potinhos de álcool em gel existe uma limitação de pessoas em espaços maiores fica definido ali naquele espaço ali a plaquinha verde é onde a gente pode sentar nos foi informado e eu acredito na informação não teria motivo para essa informação não ser real que no momento cada momento que a assembleia vai atuando ela tem medidas e protocolos que são definidos pelas autoridades sanitárias que no caso não sou eu eu não acho que escola e esse espaço são iguais a shopping feira academia ou quaisquer outras questões porque eu vou a feira se eu quiser que é um espaço inclusive pegando o mesmo exemplo a feira hippie que é um espaço aberto eu estou num ambiente sem janelas toda essa assembleia legislativa inclusive o gabinete ao qual eu trabalho é sem janela o que é um suplício você trabalha num espaço que você não vê você não vê o lado de fora então não tem circulação de ar não tem espaços nesse espaço não tem o sistema de ar estão me lembrando aqui o sistema de ar é central os servidores não vêm se quiserem o espaço de trabalho sem restrição os servidores são obrigados a vir trabalhar os servidores que não estão aqui presencialmente não estão em casa à toa eu acredito até que os servidores que estão em trabalho remoto ou teletrabalho ou seja lá o nome que se dá essa situação estão trabalhando mais do que antes da pandemia estão tendo mais tarefas do que antes da pandemia eu posso por exemplo citar a minha categoria ao qual eu faço parte eu não tenho dúvida de que as professoras estão trabalhando mais no sistema não presencial remoto etc do que no sistema completamente presencial então essa questão o servidor quando você que vai ver esse vídeo não vê a servidora aqui ela não está em casa à toa ela não está não trabalhando nenhum servidor em condição que está trabalhando que não esteja de férias que não esteja de licença médica os servidores estão trabalhando nem todos presencialmente porque o número de servidores nesse ambiente é o número de servidores que as autoridades sanitárias disseram que poderia ter então eu quero desmistificar essa ideia de que o servidor não está trabalhando se a gente não estiver vendo eles estão trabalhando e tenho a avaliação de que estão trabalhando mais do que estariam se estivessem aqui no local de trabalho porque quem está trabalhando em casa fez da sua casa um local de trabalho isso é difícil eu ia dizer um inferno mas não vou dizer isso é dificílimo porque você está ao mesmo tempo cumprindo metas que a sua chefia imediata vai te passar você está cuidando da sua criança que está de aula remota você está cuidando do seu núcleo familiar no caso das mulheres porque é isso que elas acumulam você não tem separação do seu tempo de trabalho do seu tempo de vida fora de trabalho o que está acontecendo com muitos servidores nessa situação será um processo absurdo de adoecimento psíquico fora quando esse momento da pandemia passar então eu acho que a pandemia não acabou não tem volta à normalidade eu sou uma deputada que investi muito invisto muito no trabalho parlamentar faz muita falta audiência pública sem povo porque ela deixa de ser pública na minha opinião faz muita falta processos normais a retomada do fórum técnico que nós construímos na comissão de educação está paralisada eu fazia muitas visitas técnicas isso faz muita falta a atuação parlamentar eu não trabalhei menos do que antes do que eu trabalhei antes da pandemia eu sou autora de mais de 30 projetos de lei só relativos à pandemia eu faço atividades virtuais todos os dias que faz parte da minha atividade parlamentar que se não fosse a pandemia eu estaria fazendo atividades presenciais mas eu as faço virtualmente só no primeiro semestre foram mais de 60 requerimentos elaborados a partir da escuta e demandas da população na sua maioria de enfrentamento à pandemia então o trabalho parlamentar ele não diminuiu acho que as pessoas que estão lá fora elas estão gritando por emprego então nós temos que discutir a política econômica do governo federal nós temos que discutir quem está causando desemprego quem não protegeu as pessoas durante a pandemia governo Zema fez o que em relação à pandemia além de a reforma da previdência além de demitir trabalhadores da MGS nós acabamos de perder um posicionamento político aqui nessa comissão governo Zema não fez nada não protegeu desassistidos anunciou 50 reais de auxílio merenda para os de extrema pobreza para poucos enquanto milhares tinham acesso à alimentação escolar 50 reais com dinheiro do programa nacional de alimentação escolar com dinheiro do ministério público e fez um dia histórico para sancionar um projeto de lei complementar que atacou os seus servidores no meio de uma pandemia se a gente quer discutir a situação do povo a gente vai discutir propostas que retomem a economia porque as responsabilidades da economia estar do jeito que está é do governo federal é este governo que não fez política gente nós estamos brigando por um auxílio de 600 reais que o presidente queria 200 que agora quer 300 olha ao ponto que nós chegamos no país é esse debate que nós devemos fazer como é que nós vamos nós estamos aí com a privatização dos correios nós estamos essa semana correndo o risco de perder uma votação no STF e com isso autorizar a privatização da Petrobras menos emprego menos impostos Petrobras está aqui no estado de Minas Gerais então se a gente quer discutir a questão do emprego e concordo tem milhares de pessoas que voltaram a passar fome que nós saímos do pleno emprego em 2014 para esse mar de desempregados que nós temos hoje no estado e no país qual que é a política do governo Zema para gerar emprego o mercado resolve sozinho sem a mão do estado qual é a política do governo para o crescimento econômico nada o mercado resolve sozinho aliás o estado é um problema tira o estado da vida das pessoas que o mercado sozinho resolve não foi outro dia que o dono da localiza anunciou o modelo de gestão privada na educação esse é o nosso problema é a gestão das escolas ou é o desemprego no estado então para debater desemprego nós deveríamos começar o debate pela política econômica do governo federal então presidente o dever de coerência se nós pegarmos eu me lembro de alguns para finalizar eu me lembro é saudade do parlamento viu presidente por isso eu estou falando tanto quando um avião cai nós temos uma comoção nacional não é nós vamos a gente fica sabendo da vida de todo mundo porque a imprensa cuida de trazer essa empatia isso nos comove porque nós temos empatia com o sofrimento das famílias com cada dor com cada morte com cada história então eu vou traduzir é como se em seis meses tivessem caído e ninguém sobreviveu 61 voos da Azul em seis meses é como se tivesse caído mais de 600 aviões da TAM e ninguém sobreviveu são esses os números da pandemia a pandemia não passou e eu discordo de nós darmos sinais de uma de uma de uma estabilidade que não existe nós temos que preservar a vida e tudo que puder ser contingenciado tudo que puder se nós pudermos ter 100 servidores e não mil todos os dias aqui na assembleia nós estamos ajudando a combater a pandemia caíram 600 aviões porque nós tivemos um presidente negacionista que achou que era uma gripezinha que o porte atlético que a cloroquina que essas coisas reduziriam os sinais foram errados ao povo e é por isso que nós temos 600 aviões que caíram em seis meses no Brasil então por isso meu encaminhamento ao contrário ao requerimento do nobre deputado presidente pela ordem tem vossa excelência para lá pela ordem presidente eu acho que os os argumentos do requerimento por si só já se fundamenta e se explica todos aqui todos aqui todos que estão aqui conosco as nossas assessoras de comissões os nossos cinegrafistas fotógrafos consultoria os nossos assessores eu tenho presidente a grata satisfação de dizer que o nosso gabinete não fechou as portas nem um dia nem um dia nós trabalhamos todos os dias desde o decreto de calamidade pública reconhecendo a pandemia do covid-19 medidas foram adotadas foram adotadas presidente foram adotadas eu tinha uma assessora de imprensa grávida determinei a ela que fosse para casa nem dei ela a escolha não falei não você vai para casa fica em casa para nós te preservarmos tem uma outra que lida na área da saúde grupo de risco acima de 65 anos que eu falei com ela também possa ficar em casa porque assim você vai se preservar grupo de risco obviamente todos nós temos que preservar o deputado que não queira vir aqui no plenário e que ele já tenha presidente mais de 65 anos ou esteja no grupo de risco ele pode continuar fazendo os encaminhamentos dele remotamente pode votar pode discutir o que não dá é para as pessoas que não estão no grupo de risco continuar recebendo em casa eu não vou nem adentrar aqui presidente eu não vou nem adentrar daqueles que estão em casa que estão recebendo vale transporte e alimentação sem a prestação do serviço efetivo eu não vou nem adentrar nesse tema não vou nem adentrar mas basta pedir ao diretor geral da casa que talvez essas informações cheguem mais rápido mas vamos lá quem nós temos na rua então lá na rua um grupo pode morrer policiais militares policiais civis policiais penais sócio educativo bombeiros enfermeiros médicos técnicos de enfermagem servidores que trabalham na administração e limpeza das unidades de saúde de uma forma em geral motoristas de coletivo trabalhadores do serviço de limpeza tantas outras atividades que estão na rua e outros outros vamos lá e naquelas atividades que não fecharam que eram essenciais os trabalhadores lá do sacolão fechou? do açougue? do supermercado? da farmácia? da padaria? não então será então que nós vamos continuar com esse discurso presidente João Magalhães então uns podem ir para a linha de frente pode contaminar pode morrer eu faço aqui apenas deixo aqui uma reflexão presidente todos nós que estamos nesse ambiente aqui temos irmãos temos pais temos parentes e amigos trabalhando no setor privado pagando uma carga tributária altíssima para continuar sustentando uma máquina pública enquanto isso muitos em casa achando que são artistas da Globo fica muito bonito não vou discutir aqui não vou entrar nessa discussão ideológica porque a ideológica não não vai trazer aqui o pão para a mesa a discussão ideológica da posição de A ou de B não vai dar um emprego ali para outra pessoa que nesse momento preciso nesse momento de socorro ele na necessidade dele eu sei que como eu estou aqui todos os dias como meu gabinete abre nove horas da manhã e fecha às dezessete eu sei como é que ficou aqui os trabalhadores informais eu sei como é que eles ficaram aqui pedindo ajuda pelo amor de Deus A B ou C então presidente é vergonhoso é vergonhoso essa casa se manter fechada enquanto lá fora muitos estão trabalhando exaustivamente pagando uma carga tributária altíssima para pagar a todos nós servidores públicos quando eu falo todos nós eu estou falando nós servidores da assembleia e deputados nós servidores do judiciário juízes embargadores nós do tribunal de contas e conselheiros nós trabalhadores do ministério público promotores e procuradores da cidade administrativa ou seja todos nós não se justifica mais esse discurso de lacrador de fechador de serviço público enquanto o servidor enquanto o trabalhador lá fora morre de trabalhar para pagar a carga tributária pesada e para pagar o salário dos servidores públicos pergunte aos parentes de vocês pergunte ao seu irmão ao seu pai à sua mãe se ele acha isso bonito lindo o poder público ficar fechado e eles lá fora ralando trabalhando com risco de contagem para pagar a carga tributária enquanto os muitos ficam em casa então presidente os argumentos do próprio requerimento por si só já se fundamentam eu só esqueci aqui de trazer para o corpo do requerimento a questão da liberação dos estágios do estádio de futebol mas eu fiz questão de deixar aqui presidente que pontuamos que em relação a que eles se encontram no chamado grupo de risco a presidência poderá manter o desempenho efetivo do trabalho a título remoto isso serve para todos nós deputados servidores que estão no grupo de risco os demais presidente eu defendo que deva gradativamente retornar aos trabalhos talvez o presidente da assembleia entenda que não deva voltar todo mundo de uma vez mas é que o funcionamento ordinário por exemplo é terça quarta e quinta de 12 às 18 e o restante e o restante dos dias eu estou aqui segundo eu estou aqui sexto então as vezes eu procuro o setor da casa está fechado aí você procura digo mais para quem estão falando assim ah não uma parte está no teletrabalho está no teletrabalho aí você vai protocolar um reembolso um reembolso médico aí não acha vai protocolar um pedido no setor também não acha onde estão então onde essas pessoas estão que trabalho teleremoto é esse ah não fulano chega aqui daqui semana que vem aí vai lá no setor quem está falando sou eu eu deputado sargento rodrigues que precisei apresentar requerimentos internos administrativos não fulano só está aí semana que vem não entendi viu continuo sem entender presidente por que que as servidoras das comissões estão aqui os consultores policial administrativo taquigrafia a TI que deu um suporte imenso nesses últimos meses e outra parte não mas eu vou pedir presidente eu vou oficiar o diretor geral e aí nós vamos botar os pingos nos isos nessa comissão mesmo vou oficiar o diretor geral vou pedir ele que nos informe quantos estão em casa quais tarefas estão sendo atribuídas a pessoa como é que está sendo prestado esse trabalho qual os setores da assembleia aí nós vamos botar os pingos isso aqui chegará no judiciário ministério público tribunal de contas defensoria pública executivo está na hora de voltar é todo mundo não é só que não eu estou fazendo aqui porque aqui eu estou acompanhando de perto e eu sei dos pormenores aqui dentro da assembleia e olha existe um grupo de servidores aqui presidente que estão chateados com a outra parte uns estão vindo e outros não estão chateados com a outra parte olha por que que eu tenho que vir e fulano não tem que vir então será que vai ficar todo mundo em casa também recebendo do trabalhador de setor privado sem corresponder com o trabalho dele porque qual é a forma que nós temos de corresponder trabalhando efetivamente então presidente eu acho que por si só o requerimento ele foi eu diria é a fundamentação do próprio requerimento fala por si só então submeta aí o requerimento a apreciação de vossa excelência obrigado deputado eu eu sou favorável que se reaba a assembleia mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que tomar as devidas cautelas eu acho que vai do discernimento da sabedoria de cada um meu gabinete também não fechou foi só nos primeiros dias e quem quem está no meu gabinete porque quer vir trabalhar não obriguei ninguém a vir trabalhar quem quiser que está de já está saturado ficar em casa pode vir está trabalhando com segurança sempre três funcionários no máximo três e eu acho que vai de cada funcionário eu acho que o presidente e a mesa diretora acho que eles têm sabedoria suficiente para regrar a volta aos trabalhos eu acho que e concordo que não deve abrir totalmente eu acho que está funcionando precariamente mas está funcionando bem respeitando o requerimento de vossa excelência eu acho que ele é bem-vindo mas eu vou acompanhar a dissidência vou votar contrariamente pela ordem presidente eu gostaria de falar pela ordem não pode eu não deixei de trabalhar também os meus assessores não deixaram meus não os assessores do gabinete não deixaram de trabalhar nós estamos indo para um caminho que se vota contra o requerimento se vota a favor do requerimento é a favor do trabalho se vota contra o requerimento é contra o trabalho não acho que esse caminho os meus também trabalharam eu não acho que esse é um bom caminho eu trabalho todos os dias da semana e aos sábados e às vezes aos domingos então o fato da assembleia estar com restrição a assembleia não está fechada a assembleia está com restrição com restrição de número de servidores com restrição de do trabalho das comissões que retomou agora repita eu gostaria que tivesse tudo funcionando para quem é minoria para quem é oposição para quem perde tudo nas comissões de mérito como eu acabei de vivenciar a experiência da reforma da previdência quero sempre a casa aberta eu quero sempre a casa cheia por isso que nós debatemos que não queríamos a votação da reforma da previdência durante a pandemia mas a assembleia não deixou de trabalhar eu não eu não concordo com esse discurso contra o sistema porque isso vira contra contra a democracia no final das contas então o meu debate não foi um debate ideológico ideológico é querer abertura sem base científica ideológico é querer abrir por opinião por opção política que é o que o governador do estado está fazendo o governador semana passada fez uma entrevista colocando a escola nas ondas a escola agora é igual shopping igual academia igual e nessas condições então foi um posicionamento ideológico do governador não tem base científica nós temos uma pandemia então quem vai nos dizer as condições são as autoridades sanitárias não foi apresentado nenhum estudo das autoridades sanitárias por exemplo em relação ao retorno às aulas e temos perdido todo dia eu estou chorando a morte de um colega de profissão porque mesmo com o trabalho remoto muitos estão presencialmente nas escolas também não vamos ficar nessa dicotomia de que lá falam estão trabalhando os outros não tem auxiliar de serviço dentro da escola a diretora da escola está trabalhando presencialmente a vice-diretora está trabalhando presencialmente então esse esse polo e essa essa situação de polarização e aí é um debate ideológico que eu também não importo em fazê-lo mas no caso da pandemia a discussão é científica não há nenhum estudo que demonstre que nós já superamos a pandemia e podemos retornar às atividades atividades que não podem paralisar eu não vou ser demagoga de dizer que o hospital tem que parar durante uma pandemia se o hospital tem que funcionar outras atividades precisam diminuir o ritmo ou suspender os seus trabalhos para que nós possamos cuidar desse distanciamento social que mundialmente cientificamente não é a minha opinião não é porque eu uso vermelho não é porque eu sou do PT que eu estou dizendo isso é a ciência e se eu não me engano a ciência não tem uma coloração partidária é a ciência que nos disse que o distanciamento social é importante o retorno às atividades escolares não tem um impacto só dentro da escola que já seria enorme ter um impacto no fluxo de todas as cidades mineiras nós podemos diminuir esse fluxo para controlar para parar de que nós tenhamos outros 61 aviões cheios caindo e morrendo todo mundo em Minas Gerais isso não é debate ideológico não é número é assim na verdade foi calculadora porque eu peguei o número de mortos no Brasil e dividi pela capacidade do avião isso é essas informações são públicas aí eu fiz da Azul e da Tandem da Gol também se vocês quiserem para saber quantos aviões caíram isso é matemática foi feito uma calculadora quantos morreram pela capacidade do avião porque a gente se comove com o avião então a gente tem que ter empatia com 61 aviões que caíram e a gente tem que impedir porque 600 aviões caindo no país mostrou a incompetência do país enfrentar a pandemia foram 600 mais de 600 aviões que caíram aviões com maior número de pessoas aviões da Tandem não da Azul é disso que nós estamos falando então o debate não é ideológico o debate é científico agora se nós vamos transformar ciência em ideologia aí é um outro debate para que a gente continue a fazê-lo obrigado deputada em votação requerimento como voto deputada Beatriz Serqueira voto não requerimento presidente como voto deputado sargento Rodrigues voto sim presidente como voto deputado Roberto Andrade voto não presidente presidente também vota não requerimento foi rejeitado cumprida cumprida finalidade da reunião presidência agradece presença parlamentar determinada diretora da arte em céus trabalhos a todos uma boa tarde até a próxima semana e aí Obrigado.